E aí galera, tudo certo? Bom, hoje nós estamos no Mapa Atlantis aqui... Eita! Nós estamos aqui no Mapa Atlantis com um convidado especial. Se apresenta aí, convidado. E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Will, imitando só um pouquinho de leve. Bem de leve. Bom, é... Seguinte galera, eu estou trazendo hoje, quinta-feira, o mapa de Atlantis, que vocês pediram. E sábado não vai ter tutorial, vai ter o Headstone Challenge do Seth Lang, que o pessoal até pediu aí. Então vamos começar aqui. Lembrando que nós estamos jogando um servidor na dificuldade hard e é o Mapa Atlantis. Então vamos começar, bora. Gugu, posso apertar já? Nossa, pode. Vem. Espera aí. Não quer ir, mano. Como não quer ir? Tipo assim, eu... Sei lá. Já tem que transportar o C aqui, eu acho. Cara, eu não estou não. Espera aí então. Barra, TP, Niche, Chiefer. Pronto. Colou aí? Agora sim. Bom. Galera, é o seguinte. Nós temos aqui... Eu vou pegar o balde... E vou lá pegar mais madeira enquanto isso. Essa lag está carregando o mapa. Galera, é o seguinte. É tudo debaixo d'água. Olha lá. Ó. As árvores são... É tudo, tudo, tudo debaixo d'água. Então é um grande desafio sobreviver aqui. Nós vamos ali... Cara. Vamos pegar umas madeiras. Que foda. Ó, galera. Vou ensinar um truque pra vocês. Vocês vão pegando a madeira, ó. Aí vocês pegam o balde d'água. Que a hora que ele pegar a água, ele vai dar uma respiradinha. Aí você quebra a madeira. Entendeu? Aí você faz isso pra tentar pegar a madeira. Ó, já tá acabando o meu ar. Tem que ser bem rápido. Aí, quebrou. Já peguei e já respirei de novo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Entenderam, galera? Então eu vou tentar fazer isso pra pegar a madeira. Eu vou tentar ir fazendo isso. Tô, ô Douglas, vai lá pegar a madeira pra nós. Como é que tem que pegar mesmo? Ah, eu acabei de explicar, mano. Pega lá. Eu vou fazer uma picareta enquanto isso. Fazer um working bench, quer dizer. Vamos lá, fazer o working bench. Colocar o working bench e ir aqui. Tem que pegar mais madeira. Você dá conta? Tentando. Como é que faz? Mano, pega a água do chão, tipo. Ah, entendi. A hora que você for pegar a água do chão, ele vai dar uma respiradinha. Aham. Vou voltar antes que eu morra afogado. Vai, mano. Pega, pega, pega. Ah, se você fizer isso, você vai parar de quebrar. Você não pode fazer isso durante a quebrada. Tem que respirar, quebrar e voltar. Porque, pô, durante a quebrada não dá, né? É, durante a quebrada não dá. Ou você quebra ou você... Coisa, você quer subir a chupacana ao mesmo tempo. Ou você quebra ou você... Vai, passa pra cá a madeira e vai lá pegar mais. Você é meu escravo. Vou até agora. Não, não quero balde, mano. Não, 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 não. Nossa, mano, a madeira é suada, tá ligado? É. Pensa naquela madeira mais suada do que a água. Precisa de mais uma, mano. Calma aí, mano. Porque eu não sou empregado. Deixa eu respirar aqui e agora eu posso quebrar. Sem morrer afogado. Então vai. Vou te dar um boost. Ai, gente. Boguei, buguei, buguei. Aê, voltei. Sacana, mano. Tá quase pegando já. Foi mal, foi mal. A gente perdeu cinco segundos. Cinco segundos. Hã? Nada não. Bom, galera. É... Eu tenho um tutorial em mente pra fazer. Só como eu já... Mano, volta, velho. Eu preciso da madeira agora. Eu vou aí buscar. Joga aí no chão. Como eu já combinei com vocês, galera, que domingo sempre é dia de alguma coisa relacionada à redstone. E o mapa de parkour... De... O mapa do Seth Blank lá, o challenge de redstone, é relacionado à redstone. Então eu vou trazer isso no domingo ao invés de um tutorial. Aí depois disso a gente vê... Eu ia trazer hoje o mapa de coisa. Mas eu já tinha prometido esse aqui, então... Eu fiz esse aqui. E no final do... Da... Do de redstone eu vou aparecer, porque eu tô mandando. Tô, ô Douglas. Pega aí. Pera aí, mano. Tô facilitando a sua vida. Valeu, mano. Bom, galera. Já tem uma picareta aqui. Vamos minerar. Ô, pega mais madeira aí pra depois a gente poder... Bom, agora eu vou rezar pra não ter nada aqui pra baixo. Pra gente poder fazer uma escada. Vamos descer aqui um pouco. Mano, sério. Eu pensava que... Pegar madeira no fundo do mar é mais difícil. E mais é? Não tanto, cara. Se você tiver paciência. Cara, é bem mais difícil, mano. Porque demora mais pra quebrar. Ai! Água! Dá umas madeirinhas aí, véi. Pera aí, mano. Mano, essa madeira que você tá quebrando é madeira de jungle. Por isso que ela é MyTunker. Quebra essas daqui, ó. Aqui do lado tem uma árvore inteira das madeiras normal. Elas quebram facinho. Sério? É. Não sabia que isso tinha diferença, não. Cara, de jungle tem. Bora, volta pra lá. Daí. Não, mano. Eu quero respirar água. Respirar água? Essa é peixe agora. Claro. Sabia não? Nem peixe respira água. Mano, eu troquei minha skin pra amarela só pra fazer essa porra. Ah, para. Não foi você que trocou a sua skin. Mas ninguém precisa ficar sabendo disso. É. Sacando. Ó, galera. Fazer uns sticks agora. Ó, que mancada. Aí. Fazer umas escadinhas. Ó, 12 escadas, galera. Vou ensinar uma técnica pra vocês agora. Uma técnica que se você quiser ser econômico de escada... Ah, é aquele bagulho que fica girando que nem caracol. Você põe uma escada aqui, galera. Aí vocês descem. Aí você põe uma escada aqui. Aí você desce. Um. Isso é grosso, hein? Aí, galera. Aí você vai repetir nesse processo. Até infinito. Até a hora que você tiver afim. Aí mais um. Dois. Desce. Aí mais um. Dois. Aqui, ó. Agora vai um aqui. Ó. E agora mais um. Mano. Só uma pergunta. Nasce monstro aqui de baixo? Cara, monstro nasce, mas animal não. Carai. Aí, galera. Agora, ó. A hora que vocês forem subir, vocês sobem aqui. Pula pra cá. 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 Pula. E pula. A primeira vez que eu vi isso, antes de saber que o Paulo que foi e fez isso, eu levei uma costa pra subir. Que zumbensmo aí, véi. Cara, o bom é que Lula nunca vai faltar nesse mapa, né? E aí, galera. E a vantagem é que desce mais rápido, ó. Vamos fazer aqui uma semi-estaçãozinha de mineiramento. Mineiração. Mineiramento. Mineiramento é foda. Porra. Uma semi-estaçãozinha de mineiramento. Ué? Mineiramento. Mineiramento é bruto. Vamos. Vamos aqui. Cara, eu tô cavando aqui, mas eu preciso de tocha. Vai ficar escuro, eu acho. Eu tô precisando de ar, isso sim. Precisando de quê? Ar. Ah, mas ar é doce. Ar tem um monte. Aqui embaixo tem pouco. Tem nada, mano. Toma as faves. A gente virou peixe agora. Viramos serios. Nossa. Ah! Que isso? Tem gravel aqui. Gravel. Gravel. É. Tem mais madeira aí, mano? Mano, só tem no 10. Ah, mas tá mais do que suficiente. Passa pra cá. Nada mais do que o suficiente. Passa umas 2, 3, 10 por aí. 2, 3, 10, 11. Cara, o pior é que, tipo, o... Dá aí, mano. Vamos refogar. Pera aí. O Minecraft PD5, que é o cara que... O Minecraft PD5, que é o cara que desenvolveu esse mapa, ele falou que tem, tipo, lugares inexplorados aqui. Que tem, tipo, construção, tá ligado? Tipo, vila abandonada, sabe? Entrei dentro, cara? Quase morrer. Que isso? Ele falou que tem, tipo, vila abandonada. Essas coisas aqui, tá ligado? Debaixo d'água que foi construída. Então deve ser bem zica explorar. Depois a gente dá uma olhando. Você precisa de outro machado? Um de pedra? Cara, eu tô... É, é bom, é bom. Então, toma. Quer mais não? Sou mal. Toma esse aqui. Vou fazer uma picareta de pedra. Mano, por que... Ah, daí que eu vou usar como lenha. O quê? Eu vou usar como lenha esse machado. Ah, toma aqui essa última dele. Vou colocar uma fornalhinha aqui. Essa fornalhinha aqui. Ó, a gente já põe um machado aqui, galera. Já foi um carvãozinho. Nossa senhora, zica mesmo esse carvãozinho. Nossa. Ah, é verdade. Agora a gente pôde usar picareta. Sempre pôde, na verdade. É que eu tô desacostumado com o Vanilla. Jogando muito mod. Dá nisso. Mano, mod é uma bosta. Nem tanto, cara. Aí, galera. Agora já dá pra não explorar lá. Tem quatro tochinhas, mas já é o suficiente. Cara, você falou da mesma maneira que você falou no primeiro vídeo. E aí, galera. Lógico que não. Não, mas você falou assim. Aí, galera. Tipo, aquele baixinho. Com tímido. É, tipo... Galera, meu primeiro vídeo era assim, ó. E aí, galera. Tudo certo? Aí depois já fez um... E aí, galera. Tudo certo? Aí depois fez um... E aí, galera. Certo? Não, é que, tipo... Ultimamente, meus últimos... E aí, galera. Tem sido muito forte. Aí eu tô dando uma maneirada. Eu já faço um... E aí, galera. E aí. Aí eu já tô dando uma mudada. Porque senão fica muito forte na edição. Estoura o áudio. É capaz de eu conseguir morrer de... De afogamento do que de fome. Por quê? Porque até eu conseguir botar o balde no chão, Eu quebro duas madeiras. E essas duas madeiras que quebram, Me deixa com uma bola. Eu tenho muito pouco tempo pra conseguir pegar o balde e trocar. Eu acho que... Uá. Não foda, hein? Você tá pedindo pra morrer. Ainda mais que eu sou de choque, porque agora eu tô amarelo. Antes eu era de fogo. Não foda, hein? Eu sou de choque, é foda. Mano, tá amarelo é choque. Não é não? Ah, e azul é o quê? Azul é água. Para, vai. Um robô azul é de água. Ah, 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 ah. Tô sentindo alguém morrendo. Ó, mano, tô minerando aqui altas explorações. Agora tá mais fácil de quebrar as coisas. Colocar uma luzinha aqui pra galera. Uma luzinha, luzinha pra nós. Ai, meu Deus. Mano, para de chorar, véi. Não dá, mano. Tô morrendo. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou continuar cavando aqui. A hora que eu achar alguma coisa interessante, eu volto. Acho que tá pra direita. Cara, tá... Tô ouvindo barulho de aranha ao mesmo tempo. Eita pomba. Carvão. Carvão. Veste, agora sim. Aí, galera, agora a exploração vai ficar boa. Cara, agora eu tô me perguntando. A gente vai comer carne de zumbi pro resto da vida? Não, mano. A gente tá... Mano, nós estamos no oceano. Fazer uma vara é GG. Cara, vai que a gente não tem sorte. Mano, tem uma vara lá no baú. Só que não dá pra pescar no oceano, porque a boia... Dá vara boia e você não consegue pescar. Mano, tem muita aranha e muito zumbi. É bom... Eu tô no lag aqui. Sobe lá e faz uma espada pra nós, vai. Ah, pedra. Pera aí. Tem que fazer de... Não, tem que fazer de ferro já, mano. Ó, eu vou te dar os ferros. Você já vai lá e já cozinha eles, ó. Tô. Give me... Madeira. Tá bom, valeu. Tô, 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 tô. Não, eu tenho madeira, cara. Eu só queria o carvão. Ah, beleza. Isso é bom também. Ah, eu te quebrei um picadinho. Dá três... Ah, pô. Bora lá. Não, vamos lá, vai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá porque não vai rolar. Galera, ó. Fazer as espadinhas, nós já volto ali a explorar, hein. É. Vocês comentam aí o que vocês estão achando da série. Se a gente tem uma noção do feedback. Se você quiser dar um joinha aí pra ajudar também na avaliação, a gente agradece. Eu vou favoritar porque eu sou mal. Nossa, mano, você demora pra subir, hein. Põe a picareta aí, véi. Põe o ferro pra coisar. Tô tentando até abrir. Cara. O quê? A picareta ainda tá aqui. Não diga, não usou ela pra cozinhar o rolê. Ah, tá. Deixa eu botar o carvão, então. Aí, galera, duas picareta. Agora tá firme e forte. Não entendo o que você fala assim, cara. Assim como? E aí, galera. É aí, galera, não é e aí. E aí, galera. Já falou. Nada certo? Ô, já tô morrendo de fome, véi. Que tragédia. Vamos se matar. Mano, eu acho que tá firme e forte. Vou continuar cavando aqui. Ah! Socorro! Não! Eu caí na dungeon! Véio. Help, 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 help! Grava, 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 grava! Help, 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 help! P.K. P.K. Tá firme e forte, tá firme e forte. Socorro! Ajuda! Vem que logo, cacete! Vem! Aí, boa! Nossa, eu sou a lenda, véi. Não morri. Mano, grava, grava, grava! Cara, eu tô gravando. Como que tu vai ficar lá? Eu tô gravando, mano. Você é alucinado? Não sei. Ai, cacete. Galera, essa foi tensa, mano. Ilumina isso aqui. Sai daí, sai daí. Aê. Você não fez a espada? Então temos! Falei, eu pedi ajuda antes. Nossa, véi. Nossa, tem um livro com fortuna e um aqui. Mano, não consigo nem abrir o baú pra tu ter ideia. Ah, tem que dar OP pra você. OP. Ah, é verdade. Eu acho que tá fora do spawn. Tenta agora. Agora sim. Oh, lápis lazuli aqui, mano. Nossa, aranha satânica. Aranha satânica, aranha satânica. Oh, véi. Tem que voltar. Mano, eu deixei todas as madeiras lá em cima. Tem que voltar de alguma... Eu tenho aqui. Tem que voltar de alguma forma, mano. Você tem picareta aí? Ah, eu tenho picareta. Ó, fazer o seguinte. Tem picareta. Peraí, peraí, peraí. Fica fralco. Eu tenho uma ideia já. Tô segurando aquela picareta de madeira que tu deixou lá em cima. Vamos colocar isso aqui, quebrar aqui, quebrar aqui. Agora a gente quebra aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos fazendo uma semi... Eita, pomba. Achei uma... Nossa. Não, 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 não. Não. Eu morri. Sai, eu não consigo descer. Morri, véi. Eu posso descer. Mano, que jogo idiota, véi. Eu posso descer, cara. Vem logo. Aperta o botão lá e vem. Mano, caralho. Eu posso descer, eu posso descer. Que mancada. Ô, véi. Mano, dá. Que jogo idiota. Nossa, as aranhas estão... Nossa, as aranhas estão campeando nosso loot. Sério? Sério. Lógico que é sério. Você acha que eu estou brincando? Claro. Cara, vou ter que quebrar umas pedras na mão aqui mesmo, véi. Mano, eu não sou louco. Por isso que eu ainda estou aqui em cima. Eu não vou pegar a madeira e vou fazer a espada. Você guardou o balde? Não. Cara, nós temos pouquíssimo tempo. É só cinco minutos, depois some o loot. Cara, eu não vou pegar a madeira e vou fazer a espada. O quê? Nossa, acho que a gente está tendo problemas. Vamos? Mano, você está aí? Você está ouvindo? Estou. Eu acho que eu estou ouvindo a aranha. Não pode crer. Cara, tenta pegar a madeira e vem aqui, mano. Faz o meu trabalho com a madeira. Calma aí que eu estou chegando com as espadas. E agora? Agora não é pessoal. Agora é recuperar o índice. Mano, vim de muita aranha, véi. Nossa. Toma, toma, toma. Que? Toma, toma. É de ferro. Ué, agora eu vou descer. Leve um saco emanda. Mas pera que não está tão fácil assim. Sai da minha frente para eu quebrar a parede. Tenta quebrar o bloco de baixo desse que eu estou quebrando. Cara. Debaixo desse? Não, de baixo não. Cara, não está muito bem o que você está quebrando. Está ali, mano. Vem o que está em casa. Mano. Ah, não. Entendi. Posso dar uma descida? Não, mano. Tem que descer lá e aniquilar. Normal. Nossa, tamanha gentileza até me impressiona. Mano, por que você fez isso, véi? É isso que é a parede aí. Mano, que mancada. Agora nós temos uma espada de ferro a menos. E aí? Quem disse que tem uma espada de ferro a menos? Eu vou recuperar. Cara, você é um otário, véi. Sai daí. Vamos lá. Sai daí. Sai daí. Eu sei. Nossa, mano. O que você faz? Espera aí. O que você está fazendo? Nossa, galera. Vai que trajeto. Vai, vai, vai. Responde aí, galera. Põe no comentário a trajeto que vocês acharam. Eu sei. Cara, tem infinita, véi. Você achou que nós brincadeiras? Eu sei. Olha, tá vendo aqui? Tem uma aranha do meu lado que ele me mata. Tipo assim, venha. Eu vou te matar. Mano, não entra na frente. Você não vê se eu quebrou no pé, você entra na frente, caralho. Ali no canto. Você não dá pra ver, né? Vai, continua aí. Mata o saranho. Vai matando já. Não. Não, não. Não, não. Mano, cinco minutos. Sobe, véi. Já vai sumir. Eu vou pegar assim. Dá a espada aí, véi. Você não é hardcore. Come to me. Ai. Dá aí a espada, dá aí a espada. Eu vou fazer um esquema, esquema. É que tipo, com leve ter feito. Tem que ser estratégia. Só não sei por onde eu vou começar a minha estratégia. Eu tava com um bloco, mano. Pra bloquear ela, tipo. Vamos ver. Não, 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 não. Como é o diabos ela entrou aqui? Eu sei, rapaz, pra f***. Tô tomando uma pancada. Eu que tô te batendo. Sorte que o veneno não mata. Galera, vocês viram o veneno na minha textura, como é que é daorinha ali, né? Caraca, mano. É muito, mas muito coisa. Cara, o pior que os itens vão começar a sumir, véi. Não vai. Não? Tá louco? Deixa a espada aqui comigo, então. Sumiram. Ah. Ah. Galera, é GG. Mano, acho que é melhor a gente já começar o vídeo. Galera, é o seguinte. Nós vamos acabar o episódio por aqui. É melhor começar o vídeo. Nossa. Olha aí o tanto de aranha. Vamos refazer. Não, o que eu vou fazer aqui, mano? Ah. Só é a tragédia. Suicida. Bom, galera, é isso aí. Vocês postam no comentário. Se vocês querem, vocês querem a gente correndo uma série. Vocês falam aí o que vocês acharam. Eu matei vários, cara. Nós vamos recuperar as coisas no próximo vídeo. Então vocês colocam aí o que vocês acham. Mas nós vamos recuperar, galera. Dá pra recuperar sim. Eita. Só falta um pouco de... É nada, tem carvão aqui, mano. Tem carvão, dá pra recuperar. Madeira tem infinita lá fora. Vou prender e tampar aqui, ó. Pra evitar delas virem. Fazer uma escadinha. Foi engraçado. Eu do nada de der um tapa. Aqui, ó. Saímos. Bom, galera, então é isso. Sabe o que eu podia ter feito? Eu podia ter pulado nos itens pegados ele e ter morrido. Pra deixar ele com mais tempo. Bom, galera, então é isso. Comenta aí o que vocês acharam. E até a próxima. Essa tragédia. É, se despede aí, Douglas. Bom, galera, desculpa por a tragédia aí, mas... Ah, mas tá no hard 4, mano. Tá no hard, então os caras tem que dar um desconto. É, tem que dar desconto. Tem que dar desconto. Faz. Por favor. Cara, nós temos duas espadas de ferro ainda. Tá suaves. Tá suaves, tá suaves. Tá pra matar alguém ainda. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho